Adeus Maria Fulor Enxugou teu pranto de dor Que a seca mal começou Adeus vou-me embora, meu bem Chora não ajuda ninguém Enxugou teu pranto de dor Que a seca mal começou Adeus vou-me embora, Maria Fulor do meu coração Eu voltarei qualquer dia É só chover no sertão Lá longe as horas da volta Eu conto na minha mão Maria Fulor Eu voltarei qualquer dia É só chover no sertão Adeus vou-me embora, Maria Fulor Do meu coração Eu voltarei qualquer dia É só chover no sertão Lá longe as horas da volta Eu conto na minha mão Maria Fulor Eu voltarei qualquer dia É só chover no sertão Eu voltarei qualquer dia É só chover no sertão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto